Olá pessoal, como vocês estão? Então gente, hoje eu vou fazer um caldo de macaxeira. Aí resolvi fazer esse vídeo curtinho para mostrar a vocês como eu faço. Vamos começar dando uma fritada, aqui tem uma calabresa picadinha. Vamos dar uma fritada nessa calabresa e depois vamos acrescentando os outros ingredientes. Aqui, deixa eu mostrar aqui atrás, já temos a macaxeira cozinhada, olha que maravilha. Depois é só triturar, passar no liquidificador e jogar dentro, deixa eu achar a posição. Agora eu vou colocar cebola, pimenta de cheiro e pimentão. Apesar de não ser muito fã de pimentão, mas nessa receita eu vou usar. Aprescentei agora alho e um caldo de carne. Aprescentei já para ele ir se dissolvendo enquanto recola. Tomate, tomate, um tomate picado. Agora eu coloquei um pouco de limão pepper e aquela misturinha de tempero que eu amo, cebola, alho e salsa desidratados. E aqui eu coloquei um pouco de páprica defumada e vou colocar couve picadinha. Aqui tem quatro folhas de couve. Porque aqui onde eu moro a gente só encontra assim. O couve, vem três, quatro folhinhas numa embalagem. Aqui tem um massinho desse com quatro folhas. Refoga o couve. Bem refogado. Pimenta do reino a gosto, tá? É opcional. Agora eu vou despejar. Vou despejar dentro a macaxeira. Eu já passei no liquidificador. Olha que creme, gente. Que maravilha. Lembrando que eu cozinhei a macaxeira sem sal, tá? Cozinhei a macaxeira sem sal, porque aqui a gente acerta o sal no final. Um pouco de poentro. Há quem não goste de coentro, pode substituir por salsa. Fica muito bom também. Aqui a gente é apaixonado por coentro. Então, depois que a gente coloca a macaxeira, já misturei bem. Voltou a ferver novamente. Aí agora vem o grande final. Vamos colocar aqui ovos de codorna. Gente, quase que a panela não cabe. Então, ovos de codorna. Maravilhoso. Nossa, a panela foi pequena. Isso aqui fica... Substitui, gente. É um... É uma janta, tá? Nossa, a panela foi pequena, mas tudo bem. É isso. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigada a todos. Amos. 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 Obrigado.